Eu e você Uma fogueira Um violão A lua cheia Iluminando nós dois Além abraçados Se amando Olhando as estrelas E quando o dia amanhecer Quero te amar Quero estar com você Pra te fazer feliz Te amo mais que ontem Minha joia rara Esse seu sorriso Esse seu olhar Me conquistou Me fez apaixonar Você incendei A força do meu querer Você está em mim Eu e você Eu e você Quero te amar Quero estar com você Pra te fazer feliz Te amo mais que ontem Menos do que amanhã Quero ser seu homem Muito mais que seu fã Te dar meu sobrenome Minha doce amada Te amo, te quero Não troco por nada E minha vida Pedra Pedra preciosa Pedra preciosa Pedra preciosa Minha joia rara Esse seu sorriso Esse seu olhar Me conquistou Me fez apaixonar Você incendei A força do meu querer Você está em mim Minha doce amada Te amo, te quero Te amo, te quero Não troco por nada Pedra preciosa Minha joia rara Esse seu sorriso Esse seu olhar Me conquistou Me fez apaixonar Você incendei A força do meu querer Você está em mim Eu em você Eu em você Eu em você Amém.